Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com coisas diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos e se vocês gostam de jogos eu aconselho vocês a se inscreverem, beleza? Vou deixar no primeiro link aqui da descrição, vocês clicam e vão direto para o canal Joga Velhote e se inscrevem lá Agora galera, estou aqui com esse monte de carrinhos Hot Wheels galera E vocês perguntam, o que você vai fazer hoje galera? Temos aqui mais de 50 carrinhos Hot Wheels e temos a cama elástica Hoje nós vamos fazer 50 carrinhos de brinquedo versus cama elástica, beleza galera? Eu vou começar botando um carrinho lá, a gente vai fazer e depois vai colocando mais Até ver quando tiver 50 carrinhos lá dentro da cama elástica, a gente vai ver o que vai acontecer Se eles vão colidirem, se eles vão se baterem, vamos ver como é que vai ficar essa loucura Então, se vocês estão curiosos para conhecer essa loucura, deixa logo o seu like galera Que é muito importante para o YouTube recomendar os vídeos do Velhote, sempre chegar as notificações para vocês Então deixa o like e comenta assim, carrinhos na cama elástica Carrinhos na cama elástica é a nossa chave dos comentários, beleza galera? E agora vamos ver aqui todos esses nossos carrinhos, vamos escolher qual vai ser o primeiro que vai para a cama elástica Depois a gente vai colocar 2, depois 10, 20 e a gente vai fazendo um teste bem maluco, beleza? Vamos ver, temos vários, eu vou escolher primeiro esse carrinho Esse daqui galera, que é um carrinho super legal que veio na coleção da Neve Esse carrinho cinza galera, com os pneus muito grandes E agora ele vai para a cama elástica, a gente vai ver como que ele vai se comportar na cama elástica Vamos lá, primeiro aqui, vocês podem ver que a cama elástica é muito boa para deslizar o carrinho O carrinho é muito bom galera, para se dirigir na cama elástica Vamos lá, vamos pegar o carrinho aqui galera, vocês podem ver, ele anda sozinho na cama elástica Ele anda sozinho, nossa, ele girou galera, ele girou, vamos lá Vamos lá, dá para controlar o carrinho só com a força dos pés Opa, deu um giro, um loop de 360 graus, vamos lá, vem carrinho, vem Vem para cá, de novo, para cá, vem Eu controlo o carrinho, é como se fosse um carrinho de controle remoto com os pés Olha que legal, olha que legal, olha que legal, controla para cá, mas o carrinho não vai Dá uma volta carrinho, mostra que você dá ré, vai para a direita, vai para a esquerda Aqui ó, agora aqui ó, uhul, olha isso galera Agora, vocês já viram que a gente consegue controlar o carrinho com os pés na super cama elástica Agora a gente vai colocar outro carrinho, pega outro carrinho aí galera, da coleção Pega aí, vai pegar qualquer um, pega esse daí, pronto, agora o carrinho com a cabeça de dragão Galera, a gente vai colocar o carrinho, vamos ver como é que fica um carrinho aqui Vamos colocar aqui, opa, fica aí parado, ele não vai conseguir ficar parado Vamos ver se a gente consegue fazer uma colisão, uma batida de brincadeirinha, tá galera? Entre um carrinho e outro, pera aí, eu tenho que segurar aqui Vamos lá, segura aqui, segura um aqui, vamos lá Vai, vai, pisa, uou, não foi, vai batida de ré, de ré, não, nossa galera, vai ter uma batida, vai, vem Uhul, olha isso, vai ter uma batida agora, 3, 2, 1 e... Esse daqui é mais rápido, vem, bora, eu quero ver a batida dos dois, vamos ver se vai ter agora, lá vai Vai, 3, 2, 1 e... uou, bateu, bateu, não deu, vem, volta, volta, pera aí, calma, vamos de novo Não, pera aí, calma, agora vai, agora vai, vai Esse daqui não quer ir, vai Uou, eles não querem ir galera, eles não estão querendo se... Uou, beleza, agora vamos fazer uma corrida dos dois, ver quem chega até o final Vou deixar eles virem aqui, agora vai, vai, quem vai chegar? Quem vai chegar primeiro? Bora ver, quem vai chegar primeiro? Aqui, vai, uhul Esse daqui é mais rápido galera, aquele ali parece que não está muito legal Agora galera, temos 3 carrinhos na nossa pista Daqui a pouco vamos colocar mais, vai ter 50 daqui a pouco Vamos ver quem vai chegar o primeiro até o... vai, uhul Esse daqui sempre é o mais rápido galera, esse daqui é o mais rápido E agora está tendo um monte de carrinhos aqui A gente já pode perceber que os carrinhos já estão se mexendo muito loucamente Uhul, você anda para cá, os carrinhos se mexem Uou, vamos lá, se mexe Uhul, vamos lá, agora a gente já está com 3 carrinhos Eu vou colocar agora 10 carrinhos, vamos lá Agora galera, tenho aqui 10 carrinhos na cama elástica E olha, vamos ver como que eles vão se movimentar Olha isso galera, parece que um trânsito aqui Está tendo aqui um trânsito de cidade na cama elástica Vamos lá, uhul Vamos lá, olha, um Todo mundo para cá Todo mundo para lá Venham Eles estão se mexendo sozinhos Uhul Um giro aqui, não Vem para cá, vem para cá, bora Uhul, não, esse aqui não foi Bora, vamos lá Daqui a pouco galera, a gente vai fazer um terremoto aqui na cama elástica E vamos ver o que vai acontecer Os carrinhos estão normais E depois a gente vai pular na cama elástica para ver o que vai acontecer com os carrinhos Porque eles estão andando normais, né Agora, vamos lá Andando Normal Ih, um caiu ali Um caiu da cama elástica A gente vai buscar depois Vamos lá Agora galera Eles estão aqui no meio E a gente vai fazer o terremoto da cama elástica Vamos ver como que eles vão lidar com isso Vamos lá Depois dessa partida Eu vou ter 20 carrinhos Vamos lá Tem 10, 9 Que um caiu ali Mas, vamos lá Terremoto 1, 3, 2, 1 e... Vai Nossa Nossa galera, olha isso Olha o que aconteceu com eles Olha o que aconteceu com os carrinhos Uou O terremoto Uhul Muito legal esse efeito Agora galera Já temos 10 carrinhos Agora a gente vai testar com 20 Vamos lá galera Agora com 20 carrinhos Na cama elástica Está tendo Eles estão andando normal Uê Vamos andando 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 carrinho Vamos E daqui a pouco vai chegar o furacão O furacão não Vai chegar o terremoto Da Da cama elástica Galera Os carrinhos tem que Vamos lá Ih Aqui teve uma loucura Teve uma batida Mas não Normal Vem Para cá 20 carrinhos na cama elástica Até agora está tudo normal Andando E está chegando o terremoto galera Está chegando o terremoto Vamos Todo mundo aqui no meio Todo mundo aqui no meio Bora Todo mundo aqui no meio E vai ter o terremoto Vamos lá 3 2 1 E Vai Olha isso galera É carrinho para todo lado Olha isso Está pulando Está pulando carrinho para todo lado galera 20 carrinhos na cama elástica Legal Agora vai ser o próximo nível Vai ser 30 carrinhos na cama elástica Beleza Já foram 20 Agora vamos para 30 Vamos lá galera Agora temos aqui Já 30 carrinhos na nossa cama elástica Está muito legal Olha de brincar Olha isso Uhul Venham Venham para cá Cada um vai para um lado Cada um vai para um lado Venham para cá Estão andando normal Tem uns que já viraram Não Fica assim normal Olha que legal Muito legal Uhul Bora virar aqui Bora virar aqui Ae Vamos lá E agora vai começar A batida da cama elástica Vai começar Os carrinhos estão ansiosos 3 2 1 E Vai virar aqui na cama elástica Vamos lá Vai Uhul Nossa galera Olha isso Tá fazendo pipoca na panela Cuidado para não pisar em nenhum carne Uhul Olha isso Com 30 carrinhos galera Com 30 carrinhos Na cama elástica Tem que ser Lembrando galera Não faça isso em casa Porque você pode ter perigo De machucar o seu pé Não faça Apenas assista aqui no No canal do velho ó Tá Vamos lá Uhul Pula um super alto Vai Vai Beleza Agora vamos com 40 carrinhos galera 40 carrinhos Vamos lá Vamos lá galera Agora o próximo estágio São com 40 carrinhos galera 40 carrinhos Aqui na cama elástica E tá muito difícil De andar Sem tocar em nenhum carrinho galera Tá muito difícil É muito carrinho aqui ó Uhul Andando E os carrinhos Todos andando De um lugar para o outro Uhul E agora Vamos começar A pular E vai começar A batida Da cama elástica Vamos lá 3 2 2 1 E Vem Vai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha isso, galera. Agora vai começar a batida da camelacha. Vamos lá? 3, 2, 1 e vai! Muito legal, né, galera? Então, esse foi o nosso resultado da camelacha com 50 carrinhos, galera. Foi muito legal. Olha, último pulo e... Beleza, então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau!